Já há divulgações só forró gospel. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Na minha vida. Assim como estou, não acontece nada. As águas dos rios segaram ou estão paradas. Eu preciso envolver as imagens nas tuas palavras. Eu preciso de algo novo, eu preciso de algo novo na minha vida. Eu quero mais de Deus, mais de Deus. Eu quero mais de Deus na minha vida. Eu quero mais de Deus, mais de Deus. Eu quero mais de Deus na minha vida. Eu quero mais de Deus na minha vida. Me preencher do Espírito Santo. Assim como estou, não acontece nada. As águas dos rios segaram ou estão paradas. Eu preciso me envolver mais e mais nas tuas palavras. Eu preciso de algo novo na minha vida. Eu quero mais de Deus, mais de Deus. Eu quero mais de Deus, mais de Deus na minha vida. Eu quero mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus na minha vida. Eu quero mais de Deus, mais de Deus na minha vida. Eu quero mais de Deus, mais de Deus na minha vida. Eu quero mais de Deus, mais de Deus na minha vida. Eu quero mais de Deus, mais de Deus na minha vida. Tenho certeza que daqui cê não sai Aqui tem vitória e aí Pra cima Jesus me salvou Agora quero mais amor Jesus me salvou A pegada aqui é pro Senhor Jesus Toda honra e toda glória seja pra Ele Não quero mais viver na vida de ilusão Eu quero é Cristo dentro do meu coração Pular, dançar e também se divertir Sem droga e sem bebido, crente mesmo Eu fui honrado, Deus me abençoou Venha pra Cristo conhecer esse amor Tenho certeza que daqui cê não sai Aqui tem vitória e aí Amor e muito amor Jesus me salvou Agora quero mais amor Jesus me salvou Jesus me salvou Agora quero mais amor É pra adorar É o irmão Luiz Adorando o Senhor Jesus Chora, sufuna Chora aos pés de Jesus Eu vejo uma pequena nuvem Do tamanho da mão de um homem Mas esse é o sinal Que a tua chuva vai descer Eu vejo uma pequena nuvem Do tamanho da mão de um homem Mas esse é o sinal Que a tua chuva vai descer Vai chover Vai chover Vai chover Abre as portas do céu Vai chover Vai chover Abre as portas do céu E se perdermos Jesus irá Como chuva Ele descerá E se perdermos Jesus irá Então clame Então clame Então grite Então chame por ele Vai chover Vai chover Abre as portas do céu Vai chover Faz chover Vai chover Abre as portas do céu Puxa o fone E se foder Tu me chores É pra adorar Eu vejo uma pequena nuvem Do tamanho da mão de um homem Mas esse é o sinal Que a tua chuva vai descer Eu vejo uma pequena nuvem Do tamanho da mão de um homem Mas esse é o sinal Que a tua chuva vai descer Vai chover Vai chover Vai chover Abre as portas do céu Vai chover Vai chover Abre as portas do céu E se perdermos Jesus irá Então clame Então clame Então clame Então grite Então chame por ele Vai chover Vai chover Vai chover Abre as portas do céu Vai chover Vai chover Vai chover Abre as portas do céu E como chores Glorificado seja o nome do Senhor Chora seu foda Chora seu foda Chora seu foda Pra cima Alegria, alegria Cria nas promessas do Senhor Pois elas sim Te manterão de pé E não importa se as lutas Tendam te vencer Cria Cria Vai valer Ele na cruz Forte morreu E proclamou A tua vitória Ele não quer te ver sofrer Ele faz tudo por você Ele faz tudo pra alegria Te ver vencer Então vai Sai desse chão Jesus Cristo não Sofreu por sofrer Prostação Não é sentimento não Deus é a solução Deus é a solução Para todo o seu sofrer É pra adorar Creia nas promessas do Senhor Pois elas sim Te manterão de pé E não importa se as lutas Tendam te vencer Creia Vai valer Ele na cruz Forte morreu E proclamou A tua vitória Ele não quer te ver sofrer Ele faz tudo por você Ele faz tudo pra te ver vencer Ele faz tudo pra te ver vencer Alegria Então vai Sai desse chão Jesus Cristo não Sofreu por sofrer Prostação Não é sentimento não Deus é a solução Para todo o seu sofrer Para todo o seu sofrer Então vai Sai desse chão Para todo o seu sofrer Então vai Sai desse chão Jesus Cristo não Para todo o seu sofrer Para todo o seu sofrer Para todo o seu sofrer Floreça Ainda se a videira Não tem os seus frutos Eu me alegarei em ti Senhor Tu és minha poção Tu és a minha herança Tu és o meu sofrer Nos dias de tripulação Mesmo que meus pais me deixem Mesmo que amigos me traiam Eu sei que os seus braços Eu encontro salvação Ainda se a videira Não floresça Ainda se a videira Não tem os seus frutos Mesmo que não haja alimento Nos campos Eu me alegarei em ti Ainda se a videira Ainda se a videira Não floresça Ainda se a videira Não tem os seus frutos Mesmo que não haja alimento Nos campos Eu me alegarei em ti É pra adorar Espírito e verdade Louvado seja o nome do Senhor Jesus Tu és minha poção Tu és a minha herança Tu és o meu sofrer Nos dias de tripulação Mesmo que meus pais me deixem Mesmo que amigos me traiam Eu sei que os seus braços Eu encontro salvação Ainda se a videira Não floresça Ainda se a videira Não tem os seus frutos Mesmo que não haja alimento Nos campos Eu me alegarei em ti Ainda se a videira Não floresça Ainda se a videira Não tem os seus frutos Mesmo que não haja alimento Nos campos Eu me alegarei em ti Meu irmão Luiz Adorando ao Senhor Jesus E todos somos Alegria, alegria Louvado seja o nome do Senhor Jesus E tome sorte Ao irmão Luiz Louvado seja o nome do Senhor Jesus Engrandeceram o nome do Senhor Engrandeceram o nome do Senhor Não importa quem você é Não importa o que você fez Jesus conhece o seu interior também Quantas vezes você caiu Tentando acertar Mas a tristeza e o desespero Te fizeram chorar Não importa pra onde você foi Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado E não desiste de você E aí? Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Ele não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar É pra adorar o Senhor Em espírito e verdade É o irmão Luiz declarando Me exaltando Me exaltando o nome do Senhor Não importa quem você é Não importa o que você fez Jesus conhece o seu interior também Quantas vezes você caiu Quantas vezes você caiu Tentando acertar Mas a tristeza e o desespero Mas a tristeza e o desespero Te fizeram chorar Não importa pra onde você foi Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado E não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Ele não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar É pra agora Irmão Luiz Contempla a glória de Deus, contempla Ele está aqui agora, veio pra te dar vitória Contempla a glória de Deus, contempla Ele está aqui agora, veio pra te dar vitória E aí? A glória de Deus, contempla Ele está aqui agora, veio pra te dar vitória General vitorioso Meu socorro bem presente O teu pequenino clama Meu amado onipotente Eu preciso de uma benção Se possível, manda agora Mesmo que eu não mereça Manda por misericórdia Contempla a glória de Deus, contempla Ele está aqui agora, veio pra te dar vitória Contempla a glória de Deus, contempla Ele está aqui agora, veio pra te dar vitória Me carrega em meus braços Nessa estrada de espinhos Meu gigante imbatível Meu querido, meu paizinho O leão está formido A forna está quente Mas o eterno é fiel Sempre dá vitória É o que vem te Pra cima Contempla a glória de Deus, contempla Ele está aqui agora, veio pra te dar vitória Contempla a glória de Deus, contempla Ele está aqui agora, veio pra te dar vitória Contempla a glória de Deus, contempla Ele está aqui agora, veio pra te dar vitória Me ajude a melhorar É pra adorar Toda a honra e toda a glória pra Ele Meu pai, o mundo insiste em me comprar Mas eu não quero o que vem de lá Eu quero agora, a glória de Deus Eu cansei, já não quero mais viver pra mim De uma vez que todas vão me saciar Vou mandar embora o que não é seu Me perdoa Todas as vezes que tu triste é si Não pensei em Cristo, só pensei em mim Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Sozinho não consigo mais Eu sei, sou humano e eu só sei errar Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Sozinho não consigo mais Eu sei, sou humano e eu só sei errar Me ajude a melhorar Meu pai, o mundo insiste em me comprar Mas eu não quero o que vem de lá Mas eu não quero o que vem de lá Eu quero agora, a glória de Deus Eu cansei, já não quero mais viver pra mim De uma vez que todas vão me saciar Vou mandar embora o que não é seu Me perdoa Todas as vezes que tu triste é si Não pensei em Cristo, só pensei em mim Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Sozinho não consigo mais Eu sei, sou humano e eu só sei errar Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Sozinho não consigo mais Eu sei, sou humano e eu só sei errar Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Sozinho não consigo mais Eu sei, sou humano e eu só sei errar Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Porque ele vive, eu assalto, eu engrandeço o nome dele Ele vive, posso crer no amanhã Porque ele vive, temor não há Mas eu bem sei, eu sei Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus Que vivo estás, Deus me viu Seu Filho amado Pra perdoar, pra me salvar Nada nos moviu Por meus pecados Mas ressurgiu e vivo com o Pai estás Porque ele vive, posso crer no amanhã Por ele vive, temor não há Mas eu bem sei, eu sei Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus Que vivo estás Glorificado seja o nome do Senhor Porque ele vive, posso crer no amanhã Porque ele vive, temor não há Mas eu bem sei, eu sei Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus Que vivo estás Deus enviou Seu Filho amado Seu Filho amado Pra perdoar, pra me salvar Pra me salvar Na luz morreu Por meus pecados E ressurgiu e vivo com o Pai estás Porque ele vive, temor não há Porque ele vive, temor não há Mas eu bem sei, eu sei Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus Que vivo estás Música Música Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Alegria Feliz é aquele que louva pro Senhor Música Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar Quando Cristo o caminho abriu? Quando força do pé sobre as ondas andar Seu amor a te quer revelar Solta o cabo da nau Toma o rimbo nas mãos E navega com fé em Jesus Pois então tu verás Que bonância se faz Pois com ele seguro será Solta o cabo da nau Toma o rimbo nas mãos E navega com fé em Jesus Pois então tu verás Que bonância se faz Pois com ele seguro será Quando pede com fé Ele ouve ou crer Mesmo sendo em tribulação E a mão do poder O seu ego tirar Pois com ele seguro será Música Música Oh, por que duvidar Sobre as ondas do mar Quando Cristo o caminho abriu? Quando força do pé Sobre as ondas andar Seu amor a te quer revelar Solta o cabo da nau Toma o rimbo nas mãos Toma o rimbo nas mãos E navega com fé em Jesus Pois então tu verás Que bonância se faz Pois com ele seguro será Solta o cabo Solta o cabo da nau Toma o cabo da nau Toma o cabo da nau Toma o cabo da nau Pois com ele seguro será Solta o cabo da nau Toma 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 o cabo da nau Você vai vencer Você vai vencer Você vai vencer Você vai vencer, você vai vencer, você vai vencer Vai pra cima dele, em nome do Senhor O crente sempre é vencedor, Jesus vai te ajudar Não temas, o gigante vai cair, ele não vai resistir A unção que há em ti Você vai vencer, você vai vencer Você vai vencer, você vai vencer Você vai vencer, você vai vencer Um simples menino, um poeta, um sonhador Um ministro de louvor, um pastor, permite adeus Davi não quis a armadura de Saul Davi não quis ouvir a voz de que não tem Deus Pegou a pedra e a fundo, partiu pra cima do gigante Ele tomou Você vai vencer 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 O meu socorro vem lá do céu É pra lá Você vai dizer Pra cima! A alegria do Senhor é a nossa força! Pode ser que amanhã não dê tempo de se arrepender Escute o chamado de Deus Paquear a solidão é inútil, não vai resolver O meu eu que só falta você Acreditar que pode ser mais que vencedor Eu não entendia o que Deus queria Na minha vida, agora sou de Deus Eu não entendia o que Deus queria Na minha vida, eu não Pode ser que amanhã não dê tempo de se arrepender Escute o chamado de Deus Maquear a solidão é inútil, não vai resolver O meu eu que só falta você Acreditar que pode ser mais que vencedor Eu não entendia o que Deus queria Na minha vida, agora sou de Deus Eu não entendia o que Deus Eu não entendia o que Deus queria Na minha vida, agora sou de Deus Eu não entendia o que Deus Eu não entendia o que Deus queria Te louvarei em todo o tempo Meu pensar, meu caminhar Os meus talentos para o teu louvor Exaltarei Exaltarei, ó meu Senhor Ai, irmão Luiz Clarificando, ó Senhor Buscar-me em mim, achará Quando me buscar, nem de todo o coração O temerei, não tardará As promesas do que tu és de minhas mãos Assim o meu Senhor não tardará Se prometeu, fará Seu amor muda nunca Em ti sei que posso descansar Senhor Senhor Te louvarei em todo o tempo Meu pensar, meu caminhar Os meus talentos para o teu louvor Exaltarei, ó meu Senhor Te louvarei em todo o tempo Meu pensar, meu caminhar Os meus talentos para o teu louvor Exaltarei, ó meu Senhor Meu pensar, meu caminhar Te louvarei em todo o tempo Entra, amor Entra, amor Buscar-me em mim, achará Quando me buscar, nem de todo o coração O temerei, não tardará As promesas do que tu és de minhas mãos Eu sei que meu Senhor não tardará Se prometeu, fará Seu amor muda nunca Em ti sei que posso descansar Senhor Senhor Te louvarei em todo o tempo Meu pensar, meu caminhar Os meus talentos para o teu louvor Exaltarei, ó meu Senhor Te louvarei em todo o tempo Te louvarei em todo o tempo Meu pensar, meu caminhar Os meus talentos para o teu louvor Exaltarei, ó meu Senhor Te louvarei em todo o tempo Se inscreva no canal.